Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Isadol. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha família Marshmello da coleção Silvânia Family. Então, a família, ela veio desta forma aqui, composta com a mãe, o pai, o irmão, a irmã e os trigêmeos. Olha só que fofura, gente! Muito lindinha essa família, né? Bom, e aí a novidade é que agora eu trouxe para a minha coleção o bebê, que ele é maior do que esses bebezinhos aqui, que são praticamente recém-nascidos pelo tamanho deles, né? Eu acredito que sejam recém-nascidos, sim. Bom, e desta forma, a minha família Marshmello, por enquanto, está quase completa. Quase não, ela está completa, porque eu acredito que essa família não tenha mais integrantes. Aí, o que acontece? Quando a gente compra aquele saquinho surpresa da Silvânia Family, a gente acaba ficando com bastante bebezinhos, né? Às vezes vem o recém-nascido que tem um ainda menorzinho do que esses, não da Marshmello, mas de outra família, tem esse tamanho, tem esse aqui, tem aquele bebê que é sentado. Então, assim, eles, a gente acaba, quem coleciona sabe disso, né? A gente acaba ficando, às vezes, com personagens repetidos, como é o meu caso aqui, olha. Eu tenho esses três bebezinhos aqui, que estão se repetindo na coleção, por conta disso que eu acabei de falar para vocês, né? A questão de a gente comprar o saquinho surpresa. Para mim, não é nenhum problema, porque, assim, como minha coleção já está, assim, um pouco grandinha, Então, eu tenho vários cenários para colocar eles, inclusive na casa, se não me falha a memória, a casa da torre, eu coloquei um triliche, então, esses três aqui ficam triliche e esses aqui ficam espalhados pela casa. Então, para mim, não tem problema nenhum quando acontece de repetir. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês é o seguinte, já falei isso em outros vídeos, né? Mas vou repetir. Minha coleção, ela até poderia crescer mais, o problema é falta de espaço, né? Então, assim, eu não tenho mais espaço para colocar o playset, tipo casas, objetos maiores, né? Mas quando acontece de repetir, assim, bebezinhos, como eu disse para vocês, como eu tenho alguns playset, então, fica mais fácil, né? Outra coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, vocês estão vendo que aqui tem um bebê com uma roupinha amarela, rosa, esse verde, aqui amarelo, rosa e esse azul. Então, às vezes, para não ficar tudo muito igual, eu troco, né, a cor da roupinha para fazer esse diferencial aqui. Eu acredito, inclusive, que a família tenha vindo com essas cores aqui por conta dessa roupinha verde. Não sei, gente. No catálogo que eu tenho aqui, que é esse catálogo que eles sempre colocam aqui para a gente, não tem essa família, porque essa família, ela é uma família nova, né? Considerada nova, então, assim, eles não colocaram aqui. Enfim, então, na minha coleção atualmente, a minha família marshmallow está composta por esses integrantes super fofos e, como eu disse para vocês, a novidade é esse bebê fofíssimo que acabou de chegar na minha coleção. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!